Como depositar dinheiro no Nubank? Olá pessoal, sou Douglas Gambin e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como tu pode depositar dinheiro no Nubank. Como a gente sabe, o Nubank é um banco digital, não tem agência. Então eu vou te mostrar aqui duas formas de tu depositar no Nubank. E as duas formas sem gastar nada. Antes de seguir com o vídeo aqui então, se tu achou legal esse assunto, se tu te interessa por esse assunto, eu te peço, te inscreve no canal aqui pra ajudar o canal a crescer. Eu trago muita informação aqui sobre finanças e eu quero te ajudar a melhorar nas suas finanças. E deixa o teu like aí também e vamos pro vídeo que eu vou mostrar aqui pra vocês na tela do celular como fazer isso, tá? Duas formas simples de fazer, ok? E ainda no final do vídeo eu vou te dar mais uma outra dica que tu precisa saber também, fica comigo até o final do vídeo, beleza? Entramos aqui no aplicativo do Nubank, essa aqui é a página inicial. Aí tem aqui embaixo, tá vendo aqui onde é que eu tô mudando? Recarga de celular, empréstimo, ajuda, cobrar, transferir, depositar. A gente vai em depositar. Aí existe duas opções que tu pode depositar dinheiro no Nubank. A primeira é essa por TED ou DOC. Se tu clicar aí vai aparecer os dados da tua conta. Aí tu pode copiar eles e enviar por WhatsApp ou como tu queira pra pessoa depositar. Ou até mesmo tu depositar de outra conta tua, fazer uma TED no Nubank. Mas aí isso funciona assim. Dependendo do banco que tu tem, quando é pra fazer a transferência pra outro banco, eles te cobram taxa. Então essa talvez não se enquadra pra ti. Talvez tu tenha custo com isso. Mas daqui a pouco tu quer que outra pessoa te deposite, tu pode fazer por essa aqui. Mas daí a opção que mais se enquadra pra nós aqui é essa primeira aqui, ó. Gerar um boleto de depósito. Recebo dinheiro na conta em até três dias úteis. Mas eu toda vez que fiz isso, nunca demorou nem um dia. Sempre demorou menos de um dia, tá? A gente vai aqui e aparece isso aqui. Como diz aqui, ó. Digite um valor entre 20 reais e 15 mil reais. Então esse é o montante que tu olha. De 20 reais a 15 mil reais. Ou seja, pode ser um valor bem grande. Aí tu digita aqui, vamos fazer aqui 100 reais. Confirmar. Aí, olha o que que aparece. 100 reais o vencimento. Aí ele gera um código aqui. Que tu pode simplesmente clicar aqui, copiar código de barra. Como disse aqui. E esse código que tu pode... Tu pode mandar esse código pra outra pessoa te pagar. Ou se tu quiser depositar de outra conta tua, tu copia esse código aqui. Entra lá no teu aplicativo de qualquer banco que tu tenha. Que ali normalmente tudo que é banco já tem um aplicativo com a opção de tu pagar um boleto. Ou então, tu pode clicar aqui, ó. Enviar boleto por e-mail. Aí, ó. Dá um acertinho. E o que que acontece aqui? Vai enviar pro teu e-mail. Pro teu próprio e-mail que tá cadastrado no banco. Ó. Já recebi o e-mail aqui, ó. Olha só o que diz. O boleto solicitou pra depositar dinheiro na sua conta. Está em anexo. O pagamento dele pode levar até dia útil. Mas como eu disse, nunca levou mais que um dia todas as vezes que fiz. Para um reconhecimento mais rápido, você pode colocar o dinheiro na sua conta via TED. Mas aí, dependendo do banco que tu tem, provavelmente vai te cobrar uma taxa. E aí aparece o boletinho normal. O valor que tu vai pagar. Tem código de barra. Se tu quiser pagar com o teu aplicativo no próprio código de barra. Ou se tu quiser ter esse boleto aqui, tu pode ir numa agência lotérica. Dar o boleto. Não precisa nem imprimir. Pelo menos na agência que eu já fui aqui. Eu não sei que a tua agência aí diz que tem que estar impressa. Mas se não, tu pode só ir aí, mostrar o celular, código de barras, ler o código de barra no próprio celular aqui. E já está pago. E a mesma coisa, esse boleto, se alguém te deve dinheiro ou alguma coisa assim, tu queira que ele deposite pra ti, tu pode fazer o boleto e a pessoa paga esse boleto. Tu vai fazer esse pagamento via boleto. Tu tem que saber que tu tem só 10 boletos que tu pode emitir no mês. E a data não é do dia 1º ou dia 30. É conforme a data do vencimento da tua fatura do cartão. E eu quero te mostrar outra coisa aqui. E também aqui embaixo, ó, no aplicativo, tem uma função cobrar, ó. Que essa aqui é quando alguém te deve. Tu pode dizer, cobrar o cara, ah, eu vou cobrar 50 reais aqui, ó. Tu confirma. Aí vai te aparecer um código de barra coisa. E tu pode enviar a mensagem aqui pro WhatsApp. Pro WhatsApp ou qualquer meio, seja pra pessoa que tá te devendo. E nessa mensagem ele vai entrar, vai ter os dados da tua conta do Nubank pra ele fazer uma transferência. Ou seja, pra te cobrar, tu pode simplesmente emitir o boleto. Ou tu pode dar pra pessoa fazer uma transferência pra tua conta. Tem uma outra coisa que é a mais importante. Várias pessoas já me perguntaram. Tá aí, não tem agência. O Nubank não tem agência. Como é que eu faço pra retirar o dinheiro, então? Eu vou te dar duas opções aqui pra te retirar o dinheiro. Primeira opção é, pra te sacar dinheiro do Nubank, tu tem que ir num caixa que é da rede 24 horas. Aí tu mete o teu cartãozinho do Nubank e tu pode retirar o dinheiro. O valor que tu quiser, desde que tu tem na conta, né? Só que aí o Nubank cobra por saque 6,50 reais. Ou seja, não é bom fazer isso aí. Porque se tu vai sacar o maior dinheiro que tu tem, pagar 6,50 pra sacar, é um preço muito alto. Então, qual que é a segunda opção? A segunda opção, tu tem transferência ilimitada no Nubank pra qualquer banco. Tu pode transferir dinheiro sem gastar nada. Tu tem conta no Banco do Brasil, na Caixa, no Itaú, qualquer banco que seja, banco físico, tem agência. Se tu tem conta aí, provavelmente tu tem, tu pode transferir do teu Nubank pra ir. E tu vai aí com teu cartão e saca dinheiro ali sem custo nenhum. Ou se acaso tu não tem a conta no Banco assim, com certeza tu conhece algum familiar, algum amigo que tem. E aí o que que tu vai fazer? Tu fala com ele, ô meu amigo, eu quero retirar dinheiro da minha conta aqui do Nubank. Eu posso transferir pra ti e daí tu retira pra mim? Óbvio que ele vai dizer que sim, né? Pede o número da conta dele, tu transfere pra essa pessoa, tem que ser um amigo, né? E aí tu vai com ele ali e retira o dinheiro. Aí tu não vai ter custo nenhum. Duas formas fáceis de tu depositar no Banco, um por boleto e outro por transferência. Por boleto pra muitas pessoas vai ser muito mais eficiente, porque não vai ter custo. E também como que tu pode sacar no Banco sem ter o custo de 6,50 que ele cobra, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, ainda não se inscreveu no canal, te inscreve no canal, deixa o teu like e também compartilha esse vídeo, beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!